Estamos de volta com o programa Terra Sul e vamos para o vídeo do quadro Sistema de Alerta para a Mosca das Frutas, que nesta semana fala sobre a grafolita, um inseto praga que também traz muitos prejuízos para os fruticultores. A cultura do pescegueiro é atacada por duas principais pragas, que é a mosca das frutas e que é a grafolita ou a mariposa oriental. Cientificamente conhecida como grafolita molesta, ela é uma praga que ataca ponteiros do pescegueiro e ataca também frutos. Ela ataca principalmente os ramos, fazendo galerias ascendentes e causando o secamento dos brotos ou dos ramos. Próximo da colheita, ela passa a atacar frutos, que é aí que é o principal problema para a cultura. A grafolita possui uma diapausa, então a primeira geração aparece lá por final de agosto. E com o passar do tempo, ela passa mais ou menos por umas quatro, cinco gerações. Então os machos vão se aderir no piso, onde tem uma cola, e semanalmente o produtor chega na armadilha e faz a contagem. Se atingir 20 insetos por armadilha, ele deve fazer o controle da praga. Como é que é feito o controle? Normalmente nós temos alguns produtos ou mais produtos do que para o controle das moscas das frutas, e esses produtos são aplicados de uma forma por cobertura. Esses produtos estão registrados no Ministério da Agricultura, e eles podem ser consultados pelo produtor, ou o produtor pode entrar em contato com algum engenheiro agrônomo para obter o receituário agronômico e saber as medidas de aplicação. Obrigado.